É, gás, hoje é o seguinte, não deu pra falar com esses caras ontem, a gente já vai lá hoje, velho. E eu vou aproveitar pra pegar a moto pra mim. Eita! Boa tarde, boa tarde, é quase noite, irmã. Sim, irmão. É, mas tá muito o que eu corri da cara, eu tô com assistinado. Sim, mas eu falei que ia ficar aberto só até as 18, irmão, então falta 5 minutos para fechar, tá tranquilo. Ah, sim. É o seguinte, é... Você tem esse tom de carro aí, irmão, aqui, eu tive que guardar meu carro. Sim, irmão, eu estou com o cara cá. Mas dá pra 4 pessoas? Não. O homem você vai de moto, tu vende-me caro, mano, então. Ah, tranquilo, tranquilo, então vamos lá. Eu tenho que ir lá pra cima também, que eu vou ter que pegar umas coisitas lá. Tranquilo, irmão. Tranquilo, tranquilo. Não vai adiantando aqui, me moto, tu eras na motinha devagar, mano, então. Ah, tranquilo, tranquilo. Pode ir lá. Vambora, galera, vamos lá. Eu prometi pros caras, vou dar uma motinha pra eles aí, né, mano. Deixa aquele like já no início do vídeo, já se inscreve no canal e eu vou pegar uma pra mim também. Vou pegar uma motinha pra mim. Quando você terminar aí com o rapaz aí, você pode estar, se quiser, pode estar encerrando o serviço aí, que eu falei que ia ficar até as 18 aí, aí você escolhe. Se quiser fazer, se quiser hora extra aí também, não tem problema não. Claro, não tem problema. Tranquilo? Uhum. Valeu, valeu. Se quiser ser caro, para mim, pegar um outro carro um pouquinho mais caro. Entendi. Você tá querendo dar esse carro e pegar um outro? Sim, irmão. Se quiser, não pegar louco nem zague. Entendi. A gente pode dar uma olhada depois disso aí, irmão. Como é que eu posso estar fazendo? Tranquilo, irmão. Sem pressa. Mas eu vou dar uma arrochada aqui para chegar mais rápido, certo? Tranquilo, tranquilo. Os TDs não tem nada de legal aí, não, né, irmão? Não, irmão. Os indivisionados somente na lei. Ah, tranquilo. Não, eu tô metendo um S porque se a polícia parar, tá ligado? Algo do tipo. Tá tranquilo, vambora. E o rapaz lá, já tá indo já, né? De bota. Sim, já tá indo pelo outro lado. E aí, irmão, como está a concessionária? Tá indo bem, irmão. Tá indo bem. Ah, sim. De vez em quando fica um pouco o movimento, mas... A gente bota essas promoção para estar movimentando um pouquinho, tá? Irmão, como... Tens como fazermos um teste de dave em alguns carros? Irmão, infelizmente, no momento, não, irmão. No momento, infelizmente, não. Ah, tranquilo. Eu vou estar conversando com o gerente, ver se ele implementa isso aí pra nós. Sim, sim. Muita gente pede para testar o carro antes. Irmão, eu quero pegar um carro de 5 milhões de... Sim, tá, é um carro muito caro. Esse aqui, o senhor pagou quanto? 3,5, irmão. 3,5 aí, ó. Eu já não entendi mais nada. Deixa ele sentar o pé aí. Que quando ele... Quando o carro tá muito rápido, não dá pra falar com ninguém, mano. É foda. Vou dar uma dica pra vocês que estão criando um servidor, tá ligado? Foca em servidor de 32 player. 32 player. Enche de essa porcaria de NPC, bota carro BR, viatura de São Paulo, tá ligado? Faz isso, mano. É isso aí que chama a atenção do roleplay, mano. Essas paradas de rua deserta, carro de GTA, isso aí... Quebra todo o clima do roleplay, tá ligado? Então, essa é uma dica que eu dou pra você que quer criar um servidor de 5M. Foca em 32 player. Não precisa mais do que isso aí, não. O carrinho do cara é bonito, hein, mano. Esse vermelhinho dele aqui, hein. O cara pagou três pau, velho. Três pau e meio nesse carro, velho. Nossa, esse bicho fica arranhando no chão, ó. Bonito, bonito. Gostei desse carrinho aqui. É, eu tenho que perguntar, ele se já chegou a encomenda lá pro pessoal lá, né, velho. Que até agora eu não vi o contato do... Do Paraíba. Deixa eu ver se o Paraíba já tá aí, já. Paraíba fica mais é a noite. Vê aquele Hélio lá. Ah, Hélio é deles lá, tá. Vê lá policia, mano? Sim, sim. Eu achei que era Hélio dos deles lá, irmão. Não, não. Eu achei que era o exército. Rapaz, o exército ali, mano. O bicho passou igual um foguete, velho. Estamos chegando aqui no localzinho. Como sempre. Tranquilo, o pessoal tá aí já. Ah, deve ser da outra gangue lá. Não, não, não. Pô, achei que era, mano. Que loucura. Pode ser, Manito. Sim, é tranquilo. Tudo tranquilo, irmão? Os deles parece que estavam com medo. Não, não. Tô tranquilo, mano. Ah, deu... Pode ser um pouquinho mais rápido lá. Parece que os teiros segurassem muito fortes na porta para não cair. Não, de boa. Tranquilo. Não, inclusive. É que a perna fica meio bamba aí que eu tô meio com fome. Eu tô tranquilo. Ah, sim, irmão. Irmão, qual era a moto, irmão? É o que você tinha falado? Qualquer uma que os teiros acharem que querem... Que podem ofertar a cara, Manito. Certo? Você falou que vai dar de presente? Sim, sim. Para a minha irra. Ah, sim. Para você ir aonde? Para a minha irra, minha manita. Para a minha... Ah, sim, 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 sim. Irra. De boa. Deixa eu dar uma olhadinha para o senhor aqui. O que é aquilo ali? O cara fazendo um drift de caminhão? O que é isso, né, mano? Deus do dia. Caraca, é boi. O cara fazendo um caminhão. É meio louco aqui, certo? Foi como os teiros daram uma averiguada. Se a gente dela concessionária, dela oposta, fosse dela contra a espada. Só dar uma verificada no celular aqui, com o modelinho correto aqui. É só um segundo. Eu tô procurando aqui a moto, irmão. Não, não, espéio. Você tá abandando a cara com o homem cabreiro. Ah, eu tô resolvendo um pouco ansioso, irmão. Por algumas coisas. Irmão, tem uma Ducati aqui, irmão. Pode ser uma Ducati? Isso, pai. Não tem problema, irmão. Aqui, deixa eu pegar pra vocês aqui, então. Aqui. A gente, ela dá pra dar uma modificadinha nela, irmão. Pra dar pra tua irmã, irmão. Não, tu é, né? Minha irmã, em Brasília, era esse filho, irmão. Entendeu? Ah, sim. Por isso que você falava da minha irmã. Minha irmã. Minha irmã, tá. Minha irmã, tá. Minha irmã, tá. Entendi, irmão. Entendi, irmão. Eu não tenho muita experiência em tua língua, irmão. Desculpa, irmão. Ah, sim. Deixa eu passar a chave pra você, né, irmão. Correto? Certo. Aí você já pode pegar um depósito ali, depois. Tranquilo, senhor. Eu agradeço terem pela... O presente é bonito. Tranquilo, tranquilo. Não sei se vocês quiserem me praticar uns tiros, irmão. Se vocês tiverem uma arminha aí, irmão, pra gente dar uma descarregada, seria uma boa. A cara, a cara agora é não extenso, mas posso verificar a cara com os meus irmãos, certo? Não, tranquilo, tranquilo. Não, então tá de boa, tá de boa. Qualquer coisa a gente marca aí o outro dia pra tá fazendo isso aí. Tranquilo. Os tênis vão deixar o celular a cara, irmão. É o quê? Não entendi. Ou então os tênis anotam a armadura desse celular aí, os tênis passam a aniversão. Sim, 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 é uma boa. Deixa eu adicionar aqui. Muitas graças mais uma vez, certo? Quando os tênis têm alguma coisa, só abraço com o meu coronel Max, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mais alguma coisinha, irmão? Vocês têm pra falar? Pode ir tranquilo. O dia da minha parte a cá está aí, tranquilo. Se você tem alguma coisinha pra falar comigo, irmão? Não, não, pode deixar tranquilo. De novo vai ter que resolver as nossas costas agora. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só pegar uma motinha pra estar voltando pro Brasil aqui. Tranquilo, mano. Adiós, bonito. Adiós. Graças, senhor, irmãos. Adiós. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já liberamos o rapaz aqui. Eu tô em dúvida de pegar uma motinha aqui, mano. Deixa eu ver aqui no celularzinho. Qual moto a gente pode estar pegando, mano. Pronto. Peguei a motinha aí, hein. E aí, o que vocês acham dessa motinha aqui? Eu achei top, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha essa Ducati, mano. Caralho, velho. Olha que top essa motinha, mano. Acho que dá pra dar uma equipadinha massa nela, velho. Não é aquelas motos... Olha só o canão de descarga nela, mano. Isso aqui que me chamou a atenção, tá ligado? Olha o canão de descarga na criança, velho. Gostei demais dela, hein, mano. Eu vou levar pro Brasil. Que eu quero o quê? Eu quero customizar ela. Ver se eu consigo deixá-la de um jeito totalmente diferente, velho. Demorou? Vamos embora lá pro Brasil? Que eu gosto de pegar as paradas e customizar. Porque, na moral, o jeito que vem pra loja fica meio cru, velho. Tá ligado? Eu acho que dá pra melhorar um pouquinho mais essa motinha aqui, velho. Vamos levar pra lá, mano. Vamos botar ela na reta. Vamos ver se ela é boa também. Aproveitar aqui na Colômbia, que dá pra dar uma acelerada, né, velho. Bora sim. Agora a gente tem uma moto, mano. Nossa senhora. Não é devagar, não. Também não é rápida, tá ligado? Não chega sem a minha Ferrari lá, que é rapidona. Mas acho que depois que a gente dá uma equipadinha nela, dá uma melhorada, velho. Nossa senhora, velho. Eu também não tô com a roupa adequada pra estar em cima de uma moto. Vou ter que pegar uma roupinha nova também, velho. Vou aproveitar isso enquanto o cara vai mexendo na moto, tá ligado? Ele mexe na moto, eu vou lá trocar a roupa. Ou não, eu fico lá esperando. Acho que é melhor esperar, né, velho. Eu vou ter que dar uma olhadinha, velho. Ah, o ruim com o exército vai estar ali na frente, né, velho. O exército vai encher o saco, quer ver? Eles vão querer me parar, mano. Mas tá de boa, não tem nada de errado, não. Eu tenho a porta da minha pistola. As balas. Tá certinha, 36 balas. Tranquilo, tranquilo. Só safe. Vamos andar devagarzinho ali. Quer dizer, tomara que esteja tranquilo, né. Os caras falam que tinha uma coisa pra resolver aqui, né. Tomara que não seja trocação de tiro aqui no meio aqui. Ih, olha lá o exército lá. Tô tendo batida. De boa. Tranquilamente. Tô tomando uma batidinha lá atrás, olha lá. Tô na rua contrária mesmo. Tô nessa aqui. De boa. A gente tá tranquilo. A gente tá tranquilo. Vamos embora. Vamos embora pra oficina. O retrovisorzinho. Ó, ruim do GTA que o retrovisor nem funciona direito, né, mano. Olha ali. Retrovisor na esquerda. Na esquerdinha aqui. E na direitinha aqui, ó. Mas gostei. Gostei da motinha. Será que dá pra dar uma empinadinha? Ela não empina não, mano. Cara, é muito pesadinha ela, véi. Ela é muito pesada na frente ali. É muito peso. Então ela não empina. Bom, bom que no vídeo passado a gente recuperou uma grana boa. O cara comprou um carro de 4 milhões, filho. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, mano. 4 milhões, mano. Fora os outros carrinhos. Tem uma moto aqui que eu não entreguei ainda pro cara, mãe. Ah, é um mecânico. De boa. De boa, de boa. Eu preencho a papeladinha lá e depois eu posto pro computador. Já vou nele mesmo. Já passo a motinha dele. Rapaz, você leu a minha cabeça, mano. Eu ia até ir lá na sua mecânica agora. Não, tava aqui te esperando. Vou lá resolver essa parada da sua moto lá. Deixa eu só trancar. Bora. É, tranca aí que tem muito bandido aqui. Ó, deixa eu te perguntar, essa motinha a gente consegue dar uma modificada lá? Ó, essa moto aí? É. Cara, que eu saiba, ela é bem simples. Dá sempre pra mudar a cor dela e acho que é escapamento. E olha lá ainda. De boa. Vou levar ela lá pra você dar uma olhadinha pra mim. Demorou. Ela é linda pra caramba, mas achei pouca coisa pra customizar. Sim, sim, sim. Eu já tenho seus documentos tudo certinho aqui? Sim, minha digital já. Sim, sim. Deixa eu só confirmar. Sim. Você já me deu o carro, né? Sim, sim. Eu só vou fazer meio que um CTRL-C, CTRL-V aqui. Aí eu vou querer dar uma olhada naquela surfer também, aquela combizinha. Acho ela bonitinha pra dar um passeio na praia, essas coisas. Correto. Eu já tenho a digital do senhor, mas eu vou pedir pro senhor botar aqui, que é outro papel. Tem estresse. Correto. A gente fechou o valor de 14, né? Ou a gente nem falou ainda? Não, não falou ainda. O carro foi 14. Correto, correto. É que isso é o mesmo valor, né? Então a gente arredonda pra 14. Ah, pode ser. Certinho. Vamos lá, eu vou passar a sua mecânica agora, você consegue dar uma olhadinha lá pra mim? Ah, é? Vai ter que vir a parada da combi que você falou, né, mãe? É, você que sabe. Se quiser ver a primeira moto, a combi, tanto faz. Deixa eu ver aqui pra você aqui tão rapidão. Qual é a combi? É, a Surfer. A primeira ali da lista. A primeira de cima não, lá embaixo. Então, ela, a Surfer, eu posso estar fazendo pro senhor no valor de 20 mil. Sim, sim. Se quiser dar um desconto maior, vai lá na mecânica ou pinta sua moto de graça. Tem que ver, cara. Tranquilo. Não, sem estresse. Vou dar uma olhadinha nisso aí. Aí, deixa eu dar uma olhadinha só um segundinho aqui. Deixa eu ver se tem algum funcionário que pode ir lá pegar pra mim. Tudo bem. Pior que não tem nenhum aqui, velho. Vou ter que ir lá pegar pro cara, velho. Então, a gente só tem um probleminha, cara, que fica lá em cima a parada da van, cara. Sério? Caraca, mano. É tudo longe, né? É muito longe, tá ligado? Eu vou ver aqui. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhadinha na moto aqui, que eu vou entrar em contato com algum funcionário meu pra ele estar lá em cima pegando pra nós. Tudo bem. Tranquilo? Achei que era perto as Kombi. Eu nunca comprei uma Kombi a primeira vez. Tá, vai ficar lá pra cima, cara. Longe. Vim de lá agora, tá ligado? Que eu tenho que levar mais. Ah, quebra as pernas. Sim. E esses carros diferentes aí, mano? É da PF ali. Ah, eles estão parando um caminhãozão ali, isso que eu tô vendo. Eu acho que esse caminhão aí é de alguma facção, hein? Não, vai dar ruim isso aí não, né, velho. Já parou na frente. Esse aí vai sobrar... Ih! Olha ali, mano. Caralho, isso vai dar ruim, velho. E essa parada é blindada, não é? É. Mas esse vídeo aqui também é blindado, vai ficar aqui, ó. Atrás do... Ah, então é tranquilo. Vamos ficar olhando aqui, filho. Oxi. A beirão pra nós... O cara tá de branco? É, meio estranho. É, tá diferente. Caralho, olha só, mano. Os caras meteram de quadrado ali no cara, velho. Ô, louco. Só os caras. Rapaz, né? Tá igual um ninja, velho. Tem até helicóptero, mano. Tá louco. Olha isso. Eu tava perseguindo, tava perseguindo. Tava perseguindo fazia tempo já. Que isso, mano. Olha isso, velho. Na frente da nossa loja aqui. Meu Deus. Ah, caralho. Alguém tomou muita ferrada com aquele carrão ali, velho. Será que dá B.O. a gente passar ali? Acho que não. A gente não tá fazendo nada de errado. Ixi, já era. Já tomou o caminhão do cara. Os caras tá rápido, hein. Nossa senhora, mano. Cara, se lascou. Esse aí se ferrou bonito, mano. Tá doido. Poxa, mandou dar a volta, velho. Não é uma ideia dos caras, velho. Mandaram dar a volta? Mandaram dar a volta, cara. Caralho. Vamos lá, né? Vamos virar aqui. Imagina ter que passar lá de qualquer jeito, não? Ah, vamos virar por aqui. Que isso, cara. Se ferrou bonito ali, mano. Deve ter feito o maior tempão pra fazer a parada, mas os caras em cima, tio. Tá lá, já era. Já tomou um quadradaço. Vai aprender o caminhão dele. Vai ter que pagar uma nota pra tirar aquele caminhão dali, mano. Ainda mais que tá cheio de droga. Então, nossa senhora, velho. Uma nota, uma nota. Vamos ver como é que a gente vai deixar essa motinha, cara. Passar a chave pro senhor aqui. Isso, pra gente fazer a... Vamos ver o que ela tem aí. Eu já tive uma nota dessa, mas... As peças dela é difícil de achar. Correto. É, então. Queria pelo menos dar uma mexidinha na cor dela. É a Ducati 2016. Ah, tá. Caraca, eu tô muito ruim. Pô, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Pô, boa tarde. Tem algum mecânico disponível aí? Tenho, meu querido. É que você tá trabalhando aí, né? Sim, tô terminando aqui. Aí eu já atendo o senhor. Tranquilo, então. Obrigado. Qual cor o senhor deseja? Tá o rapaz aqui de cabelo verde. Sabe que tem como deixar um pouco mais cromada essa... Essa grade dela? Essa grade aí? Cara, não acho que não, hein? Só dá pra mudar essa cor de cima mesmo. Deixa eu ver pra mim uma boa aí. O que o senhor me recomenda? Cara, eu gostava de usar azul nela. Azul? Isso. Azul claro. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, assim não. Caraca, não tô achando... É, essa vermelha ficou bonita. É, a vermelha ficou bonita. Vermelha combina cada... Do restante, né? É, assim, em caso das molas, né? Ali embaixo. Exatamente. Acho que eu vou ficar nessa vermelhinha mesmo. Pode ser. Você vai querer esperolar do meu esbranquiçado pra ficar mais forte? Ou vermelha? Exatamente, exatamente. Essa eu gostei bastante. Tem como, tipo... Opa. Opa, desculpa aí. Não peguei a ferramenta ali, não. Correto. Droga, viu? O senhor, o senhor que é o dono da concessionária lá, né? Sim, senhor. Eu vi que lançou umas promoções lá, relâmpago e tal. Você sabe se ainda tá tendo ou acabou? Então, foi até às 18 horas. Opa, eu tava trabalhando, não consegui chegar lá. Sim, sim. Eu até deixei um tempinho a mais, tá ligado? Aí. Você vai querer mais mudar o quê? Então, vê se você consegue mudar a roda ou alguma outra parte. A roda eu consigo. A roda eu consigo. Se tiver algum outro funcionário lá, eu falei pra ele. Se ele quiser fazer hora extra, aí ele vai aparecer lá. Ele pode te dar um descontinho. Entendi. É só em carro e moto, né? Só carro e moto. Eu vou dar uma olhada lá. Muito obrigado. Tranquilo. Qual o senhor quer colocar? Deixa eu ver aí. Eu vou colocar da frente, ó. Primeiro. Claro. Tem essas pretas aqui, que é as carbono. Essas daqui, acho que dá pra pintar essas daqui. Aquelas cromadas. É, eu queria uma cromada mesmo. Aí, ó. Essas são as cromadas, ó. Assim, ó. Calma aí. Volta. Opa. Volta. Volta. Essa? Acho que é essa daí. Essa daqui, tem... Pode ser qualquer uma que você quiser. Eu vou ficar com essa daí. Essa mesmo, e a de trás, vai deixar a mesma? Deixa eu ver. Vamos dar uma mentira nelas também. Aí, ó. Dá pra colocar outra, se você quiser. Aí, calma aí. Volta ali. Aquela que parece um espinho. Aí, ó. Isso. Beleza. Pelo que eu vi aqui, só dá pra mudar isso, ó. Apenas isso? Dá pra mudar na moto? Botar um turbinho. Vamos achar alguma coisa. Bom, em estética não dá como dar nada, mas em questão de motor, dá. Motor, transmissão, turbo. Então faz aí. Pode fazer o completo aí. Ah, você vai querer o kit racing também? É, o kit racing é o que me dá, acho que é uma semana, é isso? Isso. É 15 mil o kit racing. Correto, correto. Pode ser assim. Tudo bem, então. O motor, o seguro não tá tirando. Então, eu já vou colocar ele agora. Aí, no final, eu te coloco o kit racing. Tranquilo, tranquilo. Hum, o servidor vai reiniciar, velho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Essa aí é a Diavel? É a Diavel essa moto aí? Acho que é. Acho que é a Diavel. É Ducati alguma coisa. É, a Diavel é bonita essa moto. Vamos fazer alguma coisa, senhor? Só isso, só, só isso. Só isso? Beleza, deixa eu guardar a lixa e passar a chave. Correto. Ele tá fazendo rápido, guys, que vai reiniciar essa porra. Tem que ser rápido, senão, nossa, mas ela ficou bonita, velho. Ela ficou bonita, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou passar no valor, tudo bem? Correto, correto. Já fica certinho. Nossa, ela ficou bonita pra caramba, velho. Vai, tio, vai, tio. Vamos reiniciar um servidor. Isso. Prontinho. Correto. Muito obrigado, hein. Isso. Deixa eu só pegar o RG do senhor, por favor, pra me anotar aqui no sistema. Pode pegar. Aí, na hora que eu botar, eu coloco o kit race, se você quiser ficar aqui no apagão. Tranquilo, tranquilo. Eu vou ver se eu consigo aí. Aí, depois, eu vou dar uma passada aqui pra botar o kit de novo. Tá bom. Aí, você dá uma olhada lá no carro lá que eu quero. De boa, de boa. Beleza. Muito obrigado, hein. A surf, nada, pô. Precisar, tá bom. Tamo aqui. É nóis, valeu. Valeu. Cara, aí ficou bonitona a moto, hein, mano. Guys, eu vou mostrar ela um pouco melhor no próximo vídeo, velho. Ixi, o cara ali já conseguiu sair com o caminhãozão dele, velho. Que é o seguinte. Vai reiniciar o servidor, velho. Nossa, mas ela ficou bonita, hein. Nossa senhora, velho. Já consigo levar até ali, velho. Só que eu consigo ficar ali na garagem. Tem que estar na garagem. Nossa senhora, velho. Que motão, bicho. Quem gostou do motão aí, velho? Esse motão aqui, meu Deus do céu, velho. Eu achei animal, velho. O caminhãozão lá. Aquele caminhãozão lá que se ferrou, eu acho. Vou adotar no chaveco na mina ali embaixo. Tranquilão, tá tranquilo. Tá certinho, hein. Então é isso aí. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ah, tá de boa, tá de boa. Vamos dar uma olhadinha aqui melhor. Vamos ver como é que ela ficou. Olha aí, velho. Olha esse motão, mano. Ô, você fala pra mim que essa moto aqui não é bonita. Vai pra cá do caramba, velho. Agora a gente tá com o motão. A gente não tinha moto, né, velho? Não tinha moto, agora a gente tem. Tá de boa, tá de boa. Só que ela não acelera muito. Eu não gostei de pegar as outras lá, porque é muito simplona, velho. Essa daqui foi a mais ou menos que eu achei, velho. Então, é o seguinte. Deixa aquele like, já compartilha. Valeu, falou e fui. E até amanhã. Até amanhã, hein. Fui.